Oi, eu sou a Lidiane Martins, bem-vindos ao programa Papo de Beleza. Essa semana vamos falar sobre a região dos olhos. E hoje, meu primeiro tratamento que eu indico pra vocês é o fio liso, o fio de PDO nessa região dos olhos. Não é um produto que eu vou ter volumização, ele vai ficar quietinho ali, estimulando o colágeno a longo prazo. Ele é um fiozinho liso que eu coloco na pele com um dispositivo, tiro o dispositivo e só fica o fio. Ele ficando ali, o meu próprio organismo vai estimular colágeno a longo prazo, melhorando a flacidez e colando essa pele. Na semana que vem, vamos falar de mais um tratamento possível pra essa região. Até lá!